Música Sobe aqui ó Desce, desce Tá vendo a linha né Sai, sai daí, sai daí Sai daí Atira, anda aí Zé Segura, segura baixo Aí caramba Zé Pelo menos um mano, tive que quebrar teu réu Aê família, pelo menos um agora Zé Lotado ó, dá a bolona vermelha Bixão Deixa a latinha aqui Me deixa a latinha pra me enrolar Vou baixar aqui galera, Zé foi no outro Lotado ó, do lado Vamos ver se o que a gente pegou Vou baixar aqui rolando mesmo Ai caramba, pelo menos isso O Zé me joga com a linha alta Aí o que aconteceu? Tive quebrar o réu dele, não teve jeito Tá bom galera, pelo menos esse vermelhão é nosso Tivemos um outro baixinho aqui né Aí já fazia a zona E tem a parada Enquanto tira na enrolagem Os caras parou o verde É isso rapaziada aí ó É isso rapaziada aí ó Fazer um resgatão Na íntegra IPC sem cortes Mentira, tem cortes sim Que se não ficou muito comprido mano Melhor já postar agora com a pipa mais baixinha Fica mais legal Tira ali do alto, puxando Não pode ficar enrolação Puro na frente A chilena não Será o passado mesmo Ó Ó Bacalhãozinho Show Uma forca hein mano Pequenininha é uma forção hein Nem parecia tão pequena A biola inteira aí É isso Bora pro próximo Pode crer hein Ei Zé Ei Zé Zé Oh Tá aqui Tá aqui Tá aqui Tá aqui Tá aqui Tá no meu Peguei bem primeiro que você Nem tá no seu ainda Ó Aí galera Figo Vou pegar Só quebrei É nosso É rapaziada Você tem primeiro Mequinha aí Tá foda Não é nada Eufórico Mequinha da hora Bata e pega o vaso Vamos juntos Rabelão Que nem Rabelão Ó Ó Ó Falou Nossa Ficou Piquinho Quase hein galera Pego na moto Batatinha daorinha hein E aí, tu óbvio? Ah, nós estamos em todo lugar, mano. Olha o batatinho aí, galera. Quase peguei em cima da moto. Show. Lá onde nós estávamos. Lá onde nós estávamos. É, rapaziada. Tem que ter marcha aqui, mano. Tá tarde, cheio de cara. Lá onde nós estávamos. Cadê ele? Mas ele está cheio, hein, Zé? Tá pegando a térmica, tá subindo, ó. Ah, não gostou. Ah, não gostou. Ah, não gostou. Ah, não gostou. E aí E aí E aí E aí E aí Joga, Zé. O pretão aí, ó. Não vai rolar não, Biel? Enrola ela toda, hein, mano? Eu vou boiando em cima da arica, hein, mano? Eu acho que ficou dos caras aí, ó. Não vai ver, hein, bichão. O pretão aí, ó. Ô, feijão, tá rodando aqui, ó. Será o passado, eu acho. Caramba, mano. Pior que nós tava na rua ali também. Cara, eu tava na arica, então eu falei, deixa eu vir pra cá. Esse aqui eu fui pro calão, não é formosa, né? Mas ele, mano, tá falando. A churinha atrapalhando aí, galera. Mas vocês gostam. É muito completo. Vocês estão completos. O pretão aí, ó. Louco, ó. Não, não, abaixa aqui, ó. É mais fácil, melhor. Vai, ó. Ai, porra. Vai, porra. Que fama, dá uma hora, hein, galera. Baixa ele aí pra ele não ficar rabiola aqui Caramba, da hora o Pipim hein mano, ele tá raliscão esse Pipim hein mano Ah, pedi tudo pra rabelona enroscar, ela ficou bem no bague do Phil Belão hein, louco hein galera, tá aí ó, pretão, cheio de linha Pera aí que aqui é contramão, calma Vai subir pra rua de cima né Subiu, mas vai subir O outro aqui já tá em cima de nós Tá Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Aqui ó, só nós, só nós, já joga o Helvus, já tá em terro Joga, joga, joga Aí rapaziada, joga o Pipim aqui, só que é o seguinte, a rabiola velho, é, não puxa, é, não puxa, porque a rabiola tá ali ó Não, não vou puxar a rabiola no Pipim não, vou puxar a de trás, só pra não enroscar as duas Vou tirar ele agora na calminha, senão ele vai ficar no fio Pipim é bonitinho Ih, isso aí pegou, vem dando um toquinho devagar Bateu em cima da rabiola, você acredita? Tem que ser por dentro do fio aqui ó Pera aí de chão, que tá na rabiola já, pera aí que mais vai pra rabiola A rabiola já tá, calma aí Tá pegou Aí rapaziada, bonitinho hein, ó, na hora que você acertou o Helvus fez barulho Tá bom bichão Bonitinho, tá pegou Nossa, é uma pistona, não tem isso aí, não pegou Vira aí pra nós, show de bola Rapaziada, esse menino pegou aqui ó, vai ser aqui o Márcio, tá tudo junto Eu entendi ele falar, me deixe, vai no outro Eu entendi ele falar, me deixe, vai no outro Pedirinha aí galera, ó, pretinho É novinha, mas ó Caramba mano, veio vários, tudo de uma vez mano Olha galera, tá chegando a milhão mano, tanto de linha No fundo cara, tô jogando Um batinho Tá pegou não, gente? Tá pegou não, gente? Pritinho show hein Biquinho pequeno Show de bola, rapaziada, nóis Não, se os caras jogarem eu vou falar mano Vou reclamar se os caras jogarem Seguraram a linha ó, né? Parou, parou Puxa mais não, puxa mais não Puxa mais não Joga aqui bichão, já joga na rabiola já ó Puxa não fi, puxa não Deixa, fala pra ele deixar assim que nós joga ali Joga aí Zé, ajuda o cara aí Tá aqui fi Fala pra ele esperar que tem os caras, tem os Os cruz aqui ó Fala pra ele segurar bichão, manda ele descarregar mais não Carrega não, estica a linha, solta Só estica a linha, tá aqui ó Estica a linha Estica a linha Estica a linha Aê, fala pra ele deixar assim Aê, não puxa mais não Puxa mais não Puxa mais não Os caras Aparou Zé, tá dando a força aí pra tirar Ele quebrou lá na Do pipa Então bichão, o problema é que se ele largar o pipa O pipa vai enroscar ali ó Tá vendo que tem um maquino ali? Não, então Porque tá assim ó Ele corta lá Pô, é aquele que veio aquela hora né É O moleque não baixou até agora Vamos tá naquela hora Deixa solto Deixa solto Isso daí ó Isso aí ó Oi? Peraí, 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 que senão ele vai bater na coisa Ó, vou te soltar Eu vou soltar ele de uma vez e você pega, tá? Vai, segura Pula, pula Aê Tá na boa Faz o seguinte, calma aí Senão você vai perder toda a rabiola Já vem levantando Aê Deixa eu quebrar o réu, fica mais fácil pra você Peraí Peraí Pipona hein mano Parabéns aí pra vocês Parabéns aí pra vocês Esse foi com adrenalina hein Porra, da hora Vocês tão gravando, vai tudo pro canal? Vai pro YouTube, depois dá uma assistida lá Caralho, salvou, agradece mesmo viu Cê é louco Cê é louco Olha pê Solinha é muito boa mano Essa linha sua é Aê bichão Caralho, tamanho do bagulho Esse aqui é pra modelar a sala Que isso é teu Viu Lourenço? Tá lá com o Rafa né Tá, tá com o Rafa Deu só uma rasgadinha aqui, acho que foi na hora de dar os trancos ó É Mas aqui cê faz o que? Cê espera Cê espera ele perder o calor Que ele vai afrouxar um pouco Aí cê cola Senão ele fica errado Fica tranquilo Claro Mas vai dar pra você É nóis Esse aqui é o brilho que foi pra gente trazer mano mano Maluco Tinha hoje com tubão e meio parceiro Eu tava longe pra ver Pra mim Nós ia pegar Se você não parar Eu não ia pegar espiva mano Olha o que salvou Olha o mesmo parceiro mano Olha o que salvou aqui ó Um tubão e meio longe Ainda caiu no estirante mano É, era grandão mano Muito bom e meio de linha mano Muito bom O bagulho chegou aqui no baixinho Aqui mano O bagulho pegou um peso parceiro Ele cortou na hora que caiu Eu falei pra você que na hora caiu ele fritou Cortou o rabiola e cortou linha Só que aconteceu Já caiu na rabiola dele embolando É Se não cai Firmeza rapaziada Falou menor é nóis Tamo junto É nóis É nóis Ai 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 Tchau 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 Tchau